Boa tarde, meus amores, que é nossa tarde, que é nosso dia, que é nossa vida, seja linda e iluminada. Muito obrigada por tudo, eu amo muito vocês. Gente, eu tô aqui no Espaço de Oca, Vânia Cruz, cuidando de mim, toda linda. Tô amando, a cadeira tem massagem. Tô sendo abeduzida. A Marla ali que não sai do celular, ó. Oi, Marla. Só amor aqui. As minhas estão ficando maravilhosas no salão da Dio. Mexe cuidando muito bem da gente. Só a Cidia.